Eu sou Miguel Chainha, esse é o Diário do Culturismo, e a gente vai fazer agora o vídeo do documentário do Mr. Olimpia 2010, e falar como foi tudo. A gente vai começar por quem não for colocado aí, pra quem ficou em 18º lugar empatado em último. Esse a gente vê o Bill Wilmore, que já compete há algum tempo aí, mas foi só pra brincar esse ano. Bom, em todos os anos de Mr. Olimpia aí acompanhando, eu nunca vi um peixe tão fora d'água quanto o Funkhauser. Ele tava muito discrepante dos outros, muito menor do que todo mundo, parecia uma criança perto deles. Ele que tem a panturrilha muito grande, as pernas com um shape muito bonito, bem arredondadas, mas a parte de cima do tronco simplesmente é pequena demais pra esse tipo de competição. O Funkhauser tem um físico muito bonito, agradável aos olhos, estético, mas vai precisar ganhar muito massa pra poder competir no Mr. Olimpia ainda. Espero que nos próximos anos ele venha melhor. O próximo aí, que a gente vai falar, é o Robert Petrovic, um europeu, tem um físico estranho também, grande, muito volume muscular, muita massa, mas tem um shape esquisito e tem um físico estranho. Até que nessa foto ele tá bem, foi o menorzinho que eu consegui achar, mas a gente vê como a perna dele acaba parecendo um pouco pequena em relação ao tronco. Ele até tem uma cintura fina, os dorsais que abrem, mas em outras poses ele não parece tão bem. Não ficou também entre os finalistas. Mais um aí do grupo Paco Bautista, o Espanhol, que é um freak, uma aberração gigantesco. Tem muita massa muscular, mas tem um shape muito feio. A qualidade muscular dele, assim, ele tem densidade muscular, o músculo sempre ele tá bem seco, tem uma aparência sólida, mas o formato muscular e as linhas dele não são bonitas. Ele é muito reto e a cintura muito larga. Até que eu achei uma foto bem controlada dele agora, ele tava puxando o ar pra dentro aqui e segurando a inspiração. Mas o Paco, que voltou ao limpo esse ano, não teve muita chance. Seu físico, perto de caras que são tão grandes quanto ele e com estética melhor, ficou esquecido. A cintura fina, tem uma linha de abdômen muito boa. A gente vê estriações no peitoral dele, mas ele não foi capaz também de ter uma qualidade física pra superar a concorrência. Vamos falar agora do décimo sexto lugar, o Ednan. O Ednan que estreou ano passado nas competições, foi muito bem, conseguiu boas colocações, conseguiu se classificar pro limpo esse ano. Um cara que tem a cintura extremamente fina, reparem como ela é fina em relação à largura das coxas. É até assustador como um cara com a cintura tão fina consegue ficar em pé e não quebrar no meio. O dorsal dele abre bastante, o que é uma vantagem pra ele, então a gente cria uma impressão em V muito grande no corpo. Isso aí dá vantagem. Ele tem os braços muito bons, com bíceps redondos, os tríceps bem fortes e a perna dele é muito boa também, quadríceps e mesmo em posse de lado ele tem a perna muito boa. Tá com boa separação. O que faltou pra Ednan foi um pouco mais, tá um pouco mais seco e mais densidade no tronco. Quando a gente olha ele de lado, ele tem um aspecto, ele parece ser fino demais. Então, assim que ele ganhar volume no peitoral, no ombro, nos trapézios e nos dorsais um pouco mais, mais de espessura, ele vai abrigar pra posições melhores no Olympia. Vamos seguindo aí agora. Troy Alves. Troy Alves que tem densia portuguesa, tem sangue portuguesa aí na veia. Ele é um físico clássico, né? Tem um shape, cintura fina, os dorsais são bem largos, ele tem o tronco em V, os dorsais se inserem bem baixo, isso aí dá um aspecto mais bonito no físico. É muito proporcional, muito simétrico. Reparem a separação muscular, peitoral, cerráteis, perfeita. O sartório bem dividido, aqui o quadríceps, chegando a fibrar um pouco aqui o quadríceps e aqui também. Troy Alves muito seco, ele não estava tão seco quanto no começo do ano. Reparem no rosto dele, nessa linha, que mostra como ele estava sem gordura. Mas ele esteve mais seco nos campeonatos do começo do ano. Ele tinha desistido de competir inicialmente, ele estava sem patrocínio e não tinha como competir, mas aí os fãs insistiram e ele resolveu continuar e competir no Mistral Olimpia mais uma vez. Mas esse deve ter sido o último Olimpia dele. Esse ano foi campeão do New York Pro, desbancou o Tony Freeman, desbancou o Dennis Wolf. E postou muitas fotos aí antes do Olimpia, né? A gente pôde ver muita coisa dele, fotos treinando, vídeos, tem um físico muito bom e um shape muito bonito, mas é um físico com muita separação muscular, as costas dele tem bastante separação, tem uma qualidade ótima. Os braços dele são de outro planeta, estão aí junto com o Phil Heath, num grupo seleto aí dos melhores braços, bíceps muito redondado, muito grande, o tríceps também com muito volume. O tríceps dele é extremamente grande, estriado, é impressionante de ver. Os antebraços não ficam atrás, reparem no volume dos antebraços dele, não ficam pra trás. O Winkler tem a cintura bem fina, mas o que estraga, o abdominal dele é um pouco estranho porque ele tem uma cicatriz aqui, não sei se dá pra perceber, isso aqui foi um acidente de carro que ele sofreu e tiveram que abrir o abdômen dele. E a cicatriz, a parte plástica depois não ficou tão boa, ficou estranho a área abdominal dele. As costas são boas, podiam ser maiores, né? O Winkler precisa crescer de um modo geral assim, todo o corpo, os braços estão muito bem, mas o resto falta. Quando a gente olha ele sozinho, ele é até impressionante, mas quando ele fica perto dos outros, que são tão grandes quanto ele, bom, bem maiores que ele e bem mais altos, ele desaparece um pouco também. 14º lugar, no Olimpia é tão disputado como esse, não é vergonha nenhuma, foi bem. E para a estreia, e espero que ele melhore ano que vem. Vamos agora falar do 13º colocado. Aí mais uma foto do Winkler. Pitoral fibrado. O braço, a gente pode ver que separação muito boa, o tríceps é enorme. Esse é o Winkler. Vamos ver o Marcos Healy, que é primo, em primeiro grau do Melvin Anthony, são primos de verdade. O Healy teve uma lesão, uma ruptura no quadríceps, cerca de uns dois anos. Reparem como essa perna é muito menor que essa, o quadríceps não conseguiu ainda voltar a proporção. Ele tem o abdômen muito dilatado também, essa pose a gente consegue perceber um pouco, mas de lado é muito mais perceptível. E ele tem um físico mediano, um físico normal, não tem muitos pontos fracos fora esses dois. Mas também não tem pontos fortes, a gente não vê nada de excepcional no físico dele. Ele sempre foi um cara que estava muito bem antes das competições e sempre errava no dia da competição e se apresentava mal. Esse ano ele acertou, conseguiu se apresentar bem em alguns shows aí e também bem no Olimpia. Parabéns pra ele. Ficou em décimo terceiro lugar, superando Troy Alves e Winkler, que eram favoritos a ficar à frente dele. Em décimo segundo lugar não ficou ninguém, porque a gente teve um empate no décimo primeiro lugar com Johnny Jackson e Dennis James. Esse é o Johnny Jackson, o Johnny Jackson que treinou nos últimos seis meses junto com o Branch Warren, treinaram juntos na Metroflex, voltaram a fazer a parceria de treinos. Isso aí fez bem pra ele, o físico dele tá muito mais denso do que tava antes, ou voltou a ser tão denso quanto antes. Essa pose é a pose que eu acho mais bonita dele. Ele tem a parte, o tronco dele, essa região aqui, tem um shape muito bonito, a forma do peitoral, do ombro, os trapézios são gigantescos, esse é um ponto forte pra ele. O braço também é bem bonito, o bíceps aqui, o brachial, o tríceps, a gente vê bastante separação. E os peitorais fibrados, né? O idômen não tão largo. O problema do Johnny Jackson são as pernas, ó. Eu sempre que eu vejo as fotos dele eu fico perguntando, será que essas pernas vão crescer um dia? Já considerando tantos anos de treino, eu imagino que elas não vão ficar muito menores que isso. Isso aí, como ele tem as dorsais, as costas muito grandes, muito densas, poderosas, e a parte de cima do tronco como um todo muito poderosa, essa relativa falta de pernas prejudica muito ele. Ele poderia ter ficado entre os 10 primeiros, ter ficado bem caso as pernas fossem simétricas, proporcionais ao corpo. Mas ficou em 11º, é muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.